Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um Episódio de CQA 5 e bom estamos aqui no Episódio de CQA 5. Bom, eu vou continuar com as missões aqui, só que eu vou colocar essa roupa, tá? Então eu vou usar um closet aqui com o Michael. Bom, eu vou partir aqui para a próxima missão. Espera aí, a missão é de ir, caralho. Eu vou deixar o carro aqui, como eu fui burro agora. Eu fui 100% burro. Eu quero ver o que o time vai mostrar. Para quem não sabe, o time é o filho com o Michael. Eu vou colocar. Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai, Michael, pedala! Pensei o time lá atrás, galera. É, velho. Vamos lá. 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 Vai, Michael. 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 E o cara não sei se ele fica com esses pilantras. Vem aí. Vem lá o final. A tapa é pulando, galera. Mas vamos para eu finalizar para a próxima missão. Tchau. 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 Amém. né E E E E E E a E Música Música Deu... Deu polícia, galera! Da merda! 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 Não, 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 não. I know. I know. Huh. Tem uma arma aqui, meu filho. Tem uma arma aqui. 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 Agora sim. tem uma arma aqui. 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 Amém. 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 A polícia está ali. 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 A polícia. Vamos lá. 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 Vamos lá.